E agora vamos falar do mercado de motocicletas no Brasil. Em 2015, o segmento caiu quase 17%. Uma retração que assusta, mas não desespera. Será? Pelos dados divulgados pela Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, em dezembro foram fabricadas 50.633 motocicletas. Antes, 84.820 unidades de dezembro de 2014, correspondendo a uma retração de 40,3%. No acumulado do ano, foram produzidas 1.262.708 motocicletas, 16,8% a menos do que o registrado em 2014. As vendas no atacado para as concessionárias atingiram 69.253 unidades em dezembro, com recuo de 39,3% em relação ao mesmo mês de 2014. com 114.104 e leve queda de 1,6% em comparação com novembro de 2015. As exportações somaram 5.944 unidades em dezembro contra 6.298 do mês anterior, o que corresponde a uma baixa de 5,6%. Em comparação ao mesmo mês de 2014, houve uma retração de 1,8%. Nos 12 meses do ano, foram exportadas 69.123 motocicletas contra 38.056 unidades em 2014, correspondendo a uma queda de 21,5%. Já o emplacamento dos ciclomotores passou a ser de responsabilidade dos DETRANS de cada estado, o que impulsionou um crescimento substancial nos números de licenciamento do veículo. Na comparação regional, o destaque para o Nordeste, que registrou 36.188 ciclomotores licenciados em 2015 contra 1.884 em 2014. A região Sudeste, em segundo lugar, apresentou 22.239 unidades, frente a 9.960, uma luz no fim do túnel. E aí E aí E aí E aí E aí